Estamos aqui em Luiz Corrêa, na praia, olha aí a onda Eita, o cumpadre está tomando banho, hein, tomando banho, hein, na praia, olha aí Carregando as energias, é, a água está gelada, chama, pensa menino, na água gelada Já estamos aqui na luta, aqui no começo, nos tocos, pensa num negócio ruim, mas nós faz, devagarzinho, nós chega lá Eita, pai do céu, sofrimento, hein, é assim mesmo, não estudou, bichão, olha aí, não quis estudar Olha aí, ó, sofrimento aí, ó, pensa o que, menino, pensa que babado é bico